Bom dia, bom dia galerinha, estamos por cá, domingão, 7 horas da manhã, estamos chegando aqui na fazenda, aqui no Maranhão Isso aí está bom, né? Aqui está tudo bem, graças a Deus Andamos ali agora, 15 quilômetros ali no Tapetão Caipira Chegando aqui na fazenda, fazer o carregamento Vai acelerar para Minas Gerais, positiva Os dois parceirinhos já estão ali, gostou o carro ali já, vai ali na portaria Estamos chegando aqui para fazer o carregamento, mostrar para vocês aí nossa carga 5 carregar e vamos que vamos, seguir viagem para Minas Gerais, positiva Já entramos aqui para dentro Chegar ali perto dos filhos ali Fazer o carregamento, acelerar para trás, né? Vocês que estão acompanhando aí os vídeos, né? Saí lá de Patos de Minas, fiz umas entregas no Naí, vim aqui para o Maranhão Chegamos aqui no sábado, 4 horas da tarde Descansamos lá no hotel Dormi direitinho lá na caminha e tal Acordei hoje cedo agora, fazer o carregamento Positiva, você que está acompanhando o vídeo aí, ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o like, deixa o comentário Bora que bora Carguinha está pronto, galerinha Saindo aqui da fazenda, vou mostrar para vocês um pouquinho do tapetão caipira ali 14 quilômetros E chegar ali no hotel, tomar um banho Mostrar a carga para vocês a hora que eu chegar lá E acelerar, né? Partiu casa Domingão, né? Vamos sair dali umas 11 horas Dependendo, a gente almoça de uma vez no hotel A gente acelerar É para relar, viu? O tapetão caipira está Barrendo Andando de lado aí Choveu à noite, choveu cedo Devagarzinho vai, bem devagar Para não sacudir demais a carga ali E sair fora do lugar Do jeito que eu arrumei Daqui a pouco nós sai fora aí da estrada Do chão Barro, viu? Barro Quase saindo aqui já, né? A lina principal ali no povoado Mais uns 500 metros Mas já sai dessa terra aqui Isso aí, galerinha Estou aqui na pousada aqui Esperando o almoço Tomei um banho ali Partiu, né? Partiu casa Positivo Está aí o Sônico Pegou um barrinho ali de novo Aí a carguinha, ó Pouquinha, pouquinho volume, né? Pouco volume Mas deve estar pesando aí Uns 2 mil quilos Carguinha aí Sossegado E é isso aí, galera Viemos aqui no Maranhão Atravessamos aí Conhecemos mais um estado aí Positivo Carguinha aí, ó Sossegadíssimo Só o ouro Estou com 3 pneus ali Carcaça de pneu Que o menino lá das balanças me deu E já saí de viagem Saí com esse Então estou com 3 carcaças de pneu ali Positivo E metade do compromisso Foi compromisso Cumprido, né? Que é chegar aqui Chegamos ontem Dormimos Descansamos Agora nós estamos aí Com o caminhão carregado Partiu casa, né? 2.200 km Agora, domingo Acho que hoje é dia 16 Meio dia Meio dia e pouquinho Nós estamos saindo aí Sentindo Patos de Minas Minas Gerais Positivo Quero mandar um abraço aqui Para o meu amigo Marquinhos Lá de Três Rios Né? No Rio de Janeiro Um abraço, Marquinhos Um abraço aí também Para o Josimar Melancia Positivo Um abraço aí, viu? Melancia Tamo junto Mandar um abraço aí Para toda a galerinha ali Do São Sebastião Ali no DF Terri Bigode Terri Barrosa Luísio Raposão Márcio Ramos Josué Fretes Caveirinha Encontrei com alguns lá Foi bacana Pessoal Gente boa demais Um abraço também Para o Joel Lá em Caetité Na Bahia Meu amigo Benjamin Jonas Lázio Lá no Pernambuco Aquele abraço Toda a galerinha aí Do Sul também Né? Enfim Todo mundo inscrito aí no canal Sempre Tem uma galera Às vezes a gente conversa Alguns comentam mais Araguaína Tocantins Paraíso Tocantins Araguaína Acho que tem o Alisson Fretes Esse Alisson É lá de Araguaína Acho que é isso mesmo Então Tamo por cá Viu? Meu amigo Emerson Lima Fretes e Mudança Lá do Anápolis Aquele abraço Um abraço também Para o meu parceiro Gente boa Eduardo Queiroz Lá do Goiás Goiânia E é isso aí A gente fala de Aze de 0 a 100 Para não esquecer de ninguém Porque são muitos inscritos Graças a Deus Uma galera bacana E a gente vai lembrando Alguns a gente lembra Outros a gente esquece Mas está todo mundo aí Faz parte Positivo Então é isso aí Saindo aqui daqui a pouco Partiu casa Positiva É galerinha Chuva Viu? Pelo vídeo Não dá para vocês Ter noção não Mas está chovendo É muita água Viu? Muita água Saindo ali de Balsas Passamos aqui Riachão E a água Está caindo Viu? Estamos indo aqui Sentindo Carolina Carolina Chique-chique Que montou uma boutique Você está doido Em motorista É Chegando ali em Carolina Atravessar a Balsa Para a Filadélfia Para a Filadélfia De cá é Maranhão De lá é Tocantins Daqui a pouco nós estamos chegando lá Volta de umas 6 horas Descar as Balsa Funciona dia e noite Será, hein? Balsa lá é top É uma ainda Outra voltando E carreta E carreta Bitrem E a travessia é rapidão 10 minutos No máximo Vamos que vamos Vamos que vamos Voltando para casa Acelerando o Sonic Aqui Viagem de 2.200 km Nós já rodou 300, está bom, né? Vagazinho Nós chega, né? Eu ia voltar Pelo lado ali Do Piauí, Bahia Estava ali em Balsas Por lá era mais perto Uns 300 km Não tem pedágio Eu ia economizar aí Uns 500 reais Mais ou menos Mas aí eu pergunto Estava lá no posto Procurando Informação Tem um senhor lá E não Ali eu conheço Até tal lugar ali Porto Franco Fragoso Não sei o que É 300 km De chão Praticamente Que tinha rodovia Mas só buraco Só buraco Ruim Falei Tchau Obrigado Não quero nem ver Vou embora Por onde que eu vim BR-153 Tapetão De piche Zero bala Tem pedágio Tem Mas não vai quebrar Meu caminhão Não vai atrasar Minha viagem Então Tô voltando por aqui Mesmo caminho Que eu vim Só o ouro BR-153 Ali Mas tá um tapete Só o ouro Positiva Bora que bora Aí Essas bicaçamas Aí Tudo atravessou A balsa Tudo atravessa E não para Não É um Atrás da outra Toda hora Tem Então S10 Ali na minha frente Eu tenho que passar Ela Olha só Tá muito devagar Viu Com chuva Com chuva Ainda não é bom Eu vim ficar andando Atrás Não Esse cara Frear Só porque ele não anda Só de 80 Só 90 Eu tenho que passar Ele Porque aí eu mantenho 90 80 O problema É ficar atrás Ficar atrás Que é ruim Ó os caminhões Não para não Toda hora E a chuva Tá caindo H2O Não para também não Sonic A cama Tá arrumada Hora que der sono É só dormir Chama Você tá doido Motorista Passando aqui No centro De Carolina Chegando ali Na Na balsa Carolina Filadélfia Me despedindo Aqui do Estado Do Maranhão Vou entrando ali No Tocantins Seguir pro Minas Gerais Ó o Rio Já tá logo ali Na frente Agora é 6 horas Da tarde O sol Tá quase Se pondo Tá muito Bacana A imagem Ali Será que a balsa Ainda tá funcionando Quase 6 horas Da tarde É isso aí Chegando aqui No porto Positiva Rio Tocantins É isso aí Ela Tá acabando De encostar ali Pelo lado de cá Pelo movimento Só porque Aqui é uma Vem e outra vai Uma vem e outra vai O tempo inteiro Parar ali Ver como é que tá O esquema Bora Entrar na balsa Partiu Filadélfia Araguaína Isso aí Estamos aqui Estamos aqui na balsa O sonho que tá aqui Olha lá Outra balsa Voltando Outra balsa Voltando Estamos aqui Atravessando o rio Tocantins Rizão bonito Tocantins 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 Bora Balsa Que é boa Viu Ela anda rapidão Que é rápido Passar Travessar o rio Tô indo aqui na frente O sonho que tá lá atrás É folgado Tá vendo Ah pô É porque aumentou as coisas demais E ela vai Chegar ali Filadélfia Já do lado Tocantins Positiva Olha o reizão aí Rio Tocantins Aí ó Top demais Olha ali O comandante Ali da balsa Lá em cima Tá aqui esperando Esperando assim né Só na manha Porque a outra ainda tá lá Não sei se ele espera ela sair Eu acho que não Acho que dá pra encostar ali do lado dela Mas a outra tá lá ainda Uma chegou lá do outro lado Agora ele tá enchendo aquela ali ó Tá enchendo aquela ali Acho que ainda vai encostar aqui ó Olha lá Essas aqui é diferente das outras que eu passei lá em Minas Gerais As outras tinham os motores aqui nela mesmo Agora essa aqui Ela tem o motor ali num barco auxiliar E o barco vai do lado O barco vai do lado Entendeu Ali ó O barco vai do lado É só que é barquinho ali Com os motorão lá dentro Que Que traz ela ó Traz a toda a balsa Positivo E daqui a pouco Ele vai manobrando Aí ele abre ali O barco pro lado Pra levar essa aqui Bem ali Aonde que ela tem que ir Ó Bem lá onde que ela tem que ir Ó Tá levando ela pra cima Levando ela pra cima Aí ele faz a manobra aqui agora Do jeito que ela vai encostar ali Positivo É isso aí Isso aí ó Acabou de encostar ali retinho Ali ó Agora ela Movimenta Tá vendo que ela tá lá pra baixo Ela não tá colada aqui mais Agora ela tá de frente Mas tá acabando de movimentar Pra chegar no lugar lá certinho Já desceu a rampa lá Tá vendo Abri a cancela ali Pra nós sair Agora até cá não vem muito cheia não Movimento né Dia de domingo Uma hora dessa é menos Né Escarreta O povo anda mais de dia né Porra do sol aqui Maravilhoso E é isso aí Então adeus aí pro Maranhão Adeus não Tchau né Até breve Agora nós estamos entrando aqui no Tocantins novamente Positivo Partiu Araguaína